Fala galera, estamos aqui no Sazem, um evento épico de corrida de Camarassauros. Basicamente a corrida vai se dar neste rio aqui, a gente tem que seguir ele. No meio do caminho terá alguns obstáculos para a gente desviar. Claro que a gente também vai ter que tomar cuidado aí com os outros Camarassauros, porque eles podem pisar na gente. Mas o nosso objetivo basicamente é chegar no final vivo. É só isso, não é atacar os outros e tal, é chegar vivo. E assim o primeiro que chegar obviamente é o vencedor. Vamos tentar então o nosso máximo, utilizando toda a nossa velocidade. E o que o cara está fazendo ali em cima? Pegando um solzinho, um bronzeado antes de começar. Agora eu estou a fim de relaxar. Ah, teremos alguns herbívoros e talvez algum predador no meio do caminho, que a gente vai ter que ficar atento. Lembrando que caso você queira entrar aqui no Saz, está tudo aí na descrição e no tópico fixo. E eu acho que o pessoal já está se prontificando aqui, então vamos lá. Correndo já. Opa, eu tenho que cuidar também para não ficar cansado, né? Agora no começo. Acabaram de chegar mais Camarassauros aqui. Geral está alinhado, muito bom. O motor aqui já está ligado. É agora. Vamos lá. Ai, 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 estou nervoso. Já sei que vão sair atropelando loucamente. Então eu vou ter que ficar atento. Eu acho que eu vou ter que ir pela esquerda aqui, porque eu não vou poder passar ali naquela parte para desviar dos Camaras. Então vai ser um atropelamento generalizado. Um já mandou ameaça aqui. É agora, pessoal. 4, 3, 2, 1 e... Vai, vai, vai. Eita, nossa. Opa, 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 opa. Calma. Nossa, maluco. Já tomei aqui. Um já faleceu. Vou dar rabada nesse de trás, ó. Toma rabada. Nossa, peraí, peraí, peraí. Ah, não. Não. Com licença aí, Camara, por favor. Deixa eu passar. Aí, obrigado. Ele está vindo aqui. Estou correndo. Ó, o cara roubando lá, ó. Ele não está indo pela água. É brincadeira, rapaz. É corrupção de tudo quanto é jeito. Estamos acelerando em alta velocidade. Temos apenas 6 Camaras na nossa frente. Lembrando que alguns podem falecer, né, no meio do caminho. Eu acho que, de repente, a gente pode dar uma leve andada para cá. Ó, um faleceu já. Diminuiu. A concorrência está se indo. Ó, valeu, garoto. Tá, estamos indo. Ok, caiu aqui. Opa. Aí, beleza. Outro faleceu. Ó, ih, rapaz. Olha lá na frente. Temos estegossauros. Ok. Vamos indo. Vou correndo aqui a toda velocidade. Provavelmente os caras vão tomar rabada lá e falecer. Devem estar com pouca vida. Eu estou aqui pronto já para atropelar esse da frente. O cara já está olhando para mim. Ele sabe. Está sentindo a maldade. Nossa, nossa, não, não, não. Não. Faleci, velho. Eu levei em conta que o meu atropelamento já seria o suficiente para eliminá-lo. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Pessoal, parece que teremos mais uma corrida de fato. Mais um round, justamente porque esse ninguém sobreviveu. Os que chegaram ali naqueles dois estegos acabaram falecendo. Então, geral perdeu. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu. Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Enfim, vamos nos preparar. E agora a gente vai correr novamente. Só vamos aguardar mais camaras chegarem. Vou deitar aqui e recuperar um pouco. Aí, beleza. Estamos agora no round 2. Vamos lá. Está todo mundo. Olha o cara ligou o motor ali. Vamos armar uma nova estratégia agora. É o seguinte. Vamos deixar os camaras irem na frente. Ó, foram na frente. Eita, nossa. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos acalmar. Pera aí. Não quero ser atropelado. Eu sei que a gente está meio escurinho aqui, ó. Ó, estou indo na manha. Beleza. Tem um aqui atrás de mim. Ó, um já faleceu aqui. Já estão dando rabada em geral. Opa, pera aí, pera aí. Passando aqui. Aí, ó. É agora o cara aqui, ó. O cara aqui. Estou dando rabada nele. Beleza. Olha a quantidade desse Tegossauro que está lá na frente. Tem três. Esse aqui está querendo passar de mim. Estou dando rabada nele. Não vou deixar. O bom é que tem quatro apenas. E um Camara acabou de falecer lá, ó. Vamos indo aqui. O bom é que eu não tomei também rabada de ninguém. Isso vai me dar uma leve vantagem. Se bem que tem um cara aqui que está esperando, ó. Acho que ele vai querer me dar rabada. O outro conseguiu avançar lá, ó. Beleza. Vamos indo. O outro está longe aqui, tá. Beleza. Ó, vamos indo por aqui, ó. Tomou. Beleza. Tomou ali. É agora. Eu passo aqui. Cruzei. Ah! Cruzei. Só tomei uma. É agora. É agora, galera. É agora. Derrotei um. Olha o cara aqui do lado. Nossa. Opa, pera aí. Vamos cruzar aqui, ó. Ó, cruzando. Cruzando. Vamos lá, galera. Eliminei. Só falta aquele lá agora. Vamos indo. Ele está tomando rabada. Beleza. Eu estou com um desagramento. Nossa, como é que eu vou descer aqui, velho? Calma aí. Vamos indo. Na manha. Na manha. Aí, consegui. Vamos lá. Beleza. Mas o estego saiu daqui porque o outro está muito avançado lá na frente. E depois os caras vão focar só em mim. Eu tenho que cuidar. Ó, está vindo um correndo. Calma. Está chegando aqui. Ó, tomou uma zabada. Está vivo ainda. Eu também vou ficar. Nossa, eu vou tomar uma zabada aqui. Vamos esperar um pouquinho. Espera a próxima. Espera a próxima. É agora. Aí, tomei só um. Ui, derrubada no estego sem querer. Nossa. Desculpe. Nossa. Vamos correndo. Tá, estou chegando no cara. Ele está fugindo. Ah, volta aqui, garoto. Vou ter que pegar. Ele está correndo a toda velocidade. Acho que ele está cansado agora. Eu tenho vantagem sobre ele. Só tenho que cuidar por causa da rabada. Estamos bem chegando no final. Calma. Aí, vamos esperar que ele vai ficar atento ali com os estegos. Daí, eu vou para cima. Olha, ele está dando rabada em mim. Estamos indo aqui. Caraca. Eu acho que a gente tem grande chance de conseguir. Ó, vamos descer. Foi. Ele caiu. Beleza. Vamos pelo cantinho. Nossa, corre, corre, corre. Nossa, eu quase saí, velho. Se eu tivesse saído, eu teria falecido. Bom, pelo menos agora a gente está bem na frente. Tem mais aquele ali, ó. Ele está indo bem pelo canto. Nossa, ele tem chance também, galera. Se ele me passar aqui, eu vou guardar um pouquinho da estamina. Já que agora eu não preciso me preocupar tanto. Ele está vindo. E os estegos estão vindo correndo. Será que eu vou conseguir ganhar? Vamos manter a calma. Até agora a gente usou estratégia. Estamos indo bem. Tem só esse camara aí. Vamos lá. Vou dar uma leve corrida. Ó, o cara bateu a cabeça na árvore ali, ó. Ah, valeu aí, estegão. Eu acho que eu vou chegar. Eu estou muito perto. Ó, o estego. Ó, o estego. Aí, bora, 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 bora. Não. Caraca, a quantidade de estego agora. Vamos embora antes que eles... Antes que eles dão enrabada em mim. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ganhei. Ganhei. Aê. Nós aplaudimos eles. Consegui. Cheguei em primeiro lugar. O outro chegou aqui em segundo. Aê. Muito bom. Sério. Conseguimos. Uou. Aí, vou deitar agora. Nossa, a gente conseguiu ganhar, velho. Na moral. Eu achei que eles iam encher derrabada, gente. Nossa. Muito bom. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Embora a gente tenha, de certa forma, perdido o primeiro, a gente conseguiu vencer nessa segunda vez, utilizando mais estratégia e sem ir no desespero, né, no caso. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuuui. Lembrando que a gente tá no SASE e tá aí na descrição, ok? Valeu. Tchau. 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 Tchau.